Renatinho, Renatinho, solta aí o Keep Coming Love aqui, ó. Tudo bem, Pamela? Querida, tudo bem? Solta o Keep Coming Love aí. Tem aí? Ó, ó, onde a gente saiu de novo? Olha aqui, ó. Mostra aqui, Chicão, ó, ó, ó. Ah, você tá de brincadeira? Agora, agora, olha aqui, ó. Olha a cara do Paulinho. Ó, saímos na cara, e dessa vez, Pamela, para que não haja desespero, eu coloquei, o Thiago colocou um post-it, palmas para o Thiago colocou um post-it aqui. Muito bem. Olha aqui, ó, post-it, tá vendo? Vamos mostrar aqui onde saímos na cara, daqui embaixo, ó, Chicão, você vai me achar embaixo, ó. Mostra aí. Mostrou? Aê, olha aí, ó, ó, ó. Pera aí, assim? Melhor, né? Assim, ó. Ai, nós, ai, ai, que bonito nós estamos aqui. Eu e a Andrea Godoy, que esteve aqui no nosso programa, um abraço ao pessoal da Caras. Se vender mais revista, eu tô avisando, hein, vai ter que fazer merchan aqui e também pagar uma graninha para todo mundo aqui, né? É neto, é todo mundo que tem que ganhar, né? Não é assim. Vamos falar. Pô, você tá fazendo propaganda da Caras agora aqui, né, Pamela? Tá chiquérrimo. Tô chique? Chiquérrimo. É bom demais, né, Pamela? Tudo bem? Tudo bem, querido. Eu quero mandar um beijo especial. Por favor, a vontade. Para Danila e para Lívia Viu, que estão assistindo agora, ó, beijo com muito carinho, que adoram o programa e eu prometi o beijo e estão mandando. Muito bem. Aliás, por falar em beijos e por falar em novidades, eu quero que você que está nos acompanhando prepare-se, que nós estamos preparando umas mudanças, umas novidades aqui no programa. Não são mudanças, são novidades. Mas a boa. Vocês vão amar, gente. Ó, um beijo para o Júnior, todo o departamento gráfico aqui da Rede Vida, o pessoal todo que nos ajuda, a minha produção. Gente, nós estamos preparando umas novidades, mas muito legais, Pamela. Que bom, Fábio. Inclusive para o nosso quadro aqui, viu? Ah, fico feliz. Ah, a gente tem que fazer novidades, né? Ótimo. Vamos começar já com as perguntas? Vamos lá. 950336870. Deixa eu ver aqui no meu iPad. Já tem muito... Nossa Senhora, tudo isso já? De participações? Tem muita gente participando com a gente aqui. Inclusive, tem pessoas que vão participar hoje por telefone. E também nós temos uma novidade já no programa de hoje. Mas vamos ver aqui no nosso WhatsApp? Ó, olá, Fábio. Ótima noite. Sou a Fernanda, Paiva de São Paulo. Estou iniciando um curso de psicologia. Eu queria saber qual foi o maior desafio da Pamela. Isso. Tcharam. Olha, eu sempre quis, Luciana, na clínica. O maior desafio é que no comecinho, quando a gente começa a estagiar, obviamente que a gente não pode clinicar, porque nós não temos o CRP. É. Então eu trabalhei bastante RH, atuei no hospital e eu queria clínica. Então quando a gente começa a clínica, nosso consultório fica as moscas, né? Porque a gente não pode anunciar, né, Fábio? Principalmente no passado, isso era muito mais forte, não tinha muito por onde ir. Então aos poucos eu fui ali, garimpando a minha clínica. E hoje, graças a Deus, eu tenho um movimento que eu agradeço a Deus e agradeço ao meu esforço também. É claro, né? A gente tem... Tudo que a gente faz na vida, a gente tem que começar acreditando em si mesmo, né, Pamela? Eu acho que a persistência e a obstinação são dois recursos e fatores fundamentais. Que a gente não desista num primeiro obstáculo. Que a gente ali se aprimore cada vez mais e entenda que não dá pra dar noite pro dia tudo acontecer, tá? Mas sei lá, garimpando. Sabe que as pessoas falam muito assim, pra mim e pra você também, né? Fala assim, ah, nossa, mas a Pamela fala tão bem no programa. Aí o Fábio é tão, né, desenrolado, fala bem no programa. Mas é... E tudo isso, gente, vocês vão adquirindo com a prática, né, Pamela? Mesmo na sua área, você tem que ir aprimorando as coisas devagarzinho, né? Não adianta querer... Super legal o que você tá falando. Eu acho que essa geração também, Fábio, ela é muito ansiosa. É verdade. Ela quer as coisas ali na hora, né? Muito imediatista. Então que você não entre nessa, porque senão você não tem tolerância à frustração. E vai ter, sim, viu? Várias frustrações. E aí tem que aprender, tem que aos pouquinhos ali, tem que ter humildade. Às vezes eu vejo as pessoas ficam escolhendo demais, escolhendo muito estágio. Ah, mas eu não vou trabalhar de graça. Eu trabalhei muito de graça, viu? Pra poder ter experiência, pra poder aprender. Ó, ó. Né? Não é verdade? Eu também trabalhei muito de graça. É isso aí. Até hoje, em alguns casos, é de graça. É, humildade é importante. É importante. Vamos lá pras perguntas. Olha, tem cada uma aqui. Boa noite, Fábio e Pamela. Eu não gostaria de me identificar. Já começa por aí. Eu tinha uma namorada, há oito meses ela terminou comigo. Ela é mais velha do que eu, 22 anos. Bastante. Poxa vida. Mas nesse tempo, ela não deixou de falar comigo. Um dia sequer. Mas não volta mais pra mim. O que que eu faço, Pamela? Gente, terminou a relação faz oito meses. Pra todo mundo que termina a relação e que tá numa situação ali que não chove, não molha, não consegue, né? Desatar completamente. Quer tocar vida, mas tem alguma esperança. Você tem que se perguntar se você quer essa relação. Se a outra parte quer a mesma coisa que você. Porque se não, ó, terminou oito meses, mas fala todo dia. Então não terminou, né? A gente só consegue terminar quando a gente corta mesmo. E, ó, página virada pra seguir em frente. Então saiba impor limites, olhe, veja se há alguma perspectiva ali no relacionamento. Se não houver, se a decisão é mesmo tentar, tentar com outra pessoa, ficar sozinha o tempo, acabar com aquela relação, posicione-se. Senão você fica levando isso, o tempo vai passando e você nunca consegue terminar de fato o relacionamento. Às vezes o outro não quer mais, mas também quer alimentar a vaidade, tem uma ambivalência, a hora quer, a hora não quer. E quando você vê, o tempo tá passando, você fica desgastado e não consegue dar rumo na sua vida. Verdade. Você me espera aqui? Sim, senhor. Eu quero dar um recado bem bacana. Pamela, já? Olha, vamos chamar um telefone? Vamos? Ah, claro. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? A Dayana. Como é? A Dayana de Batalha. Dayana. Isso. Da onde você tá falando, Dayana? Batatais, São Paulo. Batatais, é interior de São Paulo, né? Isso. Legal. Muito bem. Você assiste o nosso programa sempre? Sempre, toda semana. Então tá bom. E qual que é a sua pergunta pra Pamela? Ela tá te ouvindo. Fala bem pertinho do telefone. Abaixa a televisão e fala ouvindo a gente pelo telefone, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Eu fui casada há 15 anos e eu tive muitas recepções de tudo. E hoje eu tô namorando uma pessoa excelente. Já vai fazer dois anos. E eu sou uma pessoa muito insegura. Não confio em deles. Parece que tudo que eu vejo é um motivo pra ser confiadeira. Eu acho que as pessoas vão me fazer nada. Então eu fico com essa insegurança. Às vezes eu tô vendo coisas que não existem, mas na minha cabeça eu falo. Então eu tô super insegura sobre isso. Então eu queria saber se, de alguma forma, que eu posso mudar isso. Devido às vezes eu tô contigo. Tá. Tá. Deu pra entender, né? É, eu algumas... Ela tá desconfiada ainda. Sim. Ela não consegue confiar mais no namorado dela. Vamos ver, eu entendi que você tá sofrendo muito com uma insegurança, com uma desconfiança. Você teve uma relação no passado, agora você tá numa outra relação há dois anos. E parece que isso tá te perturbando bastante. Vou estender a tua pergunta pra todo mundo que tá assistindo também, que se sente inseguro. A tua pergunta é excelente, porque além de tentar te ajudar, a gente pode ajudar outras pessoas que se sentem ali desconfiados, inseguros, que não conseguem se entregar completamente na relação que vivem. Vamos tomar cuidado pra duas coisas. Uma, não trazer experiências do passado pro relacionamento atual. Que a gente consiga aprender com o que aconteceu lá atrás, tirar daquilo bons recursos, mais aprimorados, pra que a gente consiga lidar melhor com as escolhas que a gente faz hoje. A maneira que você se posicionava lá no passado, não necessariamente será a mesma de agora. Você aprendeu e a gente espera, e é importante que você faça alguns ajustes de comportamento. Da mesma forma que se você teve uma relação que teve alguma coisa que não foi legal, que você não escolha da mesma maneira, que você não tenha a mesma escolha. Agindo dessa forma, a relação tende a uma maturidade muito maior. O outro ponto é como você tá com você mesma, né? Porque não é o outro que te deixa inseguro, mas você se sente inseguro com aquilo que o outro te provoca e você se permite ser provocada. Se você estiver mais firme, se a autoestima estiver ali elevada, com toda certeza você consegue preservar-se e preservar a relação também. Muito bem. Obrigado pela sua participação, tá bom? Obrigada a você. Um beijo pra você. Obrigada, querido. Obrigado. Olha, tem uma pergunta aqui, eu vou falar que é pergunta bomba. Tá. Pode ser? Claro. Então, Luísa, solta a pergunta bomba aí, olha lá. Hora da pergunta bomba. Atenção, vai explodir, olha lá. E é bomba mesmo, hein, gente? Boa noite, Fábio. Eu tenho 24 anos, Pamela. E às sete eu estou em um relacionamento muito difícil. O meu namorido, é o namorado versus marido, né? Me traiu. E nessa traição, ele contraiu o vírus HIV. Está muito difícil manter a relação. Eu não sei o que fazer. É a Fernanda de São Paulo. Fernanda, que situação difícil, né? Que você está contando aqui. Eu acho que a traição no relacionamento, ela pode acontecer. Claro que ninguém quer. Claro que a gente teme isso com todas as forças. Mas pode acontecer. Você precisa avaliar a sua relação, a qualidade dela. O quanto você suporta lidar com a situação da traição. Como que estava o teu relacionamento. Vocês estavam vivendo uma crise ou não estavam. Como que estava a relação, a cumplicidade do casal, a sexualidade de vocês, o carinho. Tudo isso é super importante ser ponderado, né? Se realmente era uma questão ali de uma circunstância que vocês estavam vivendo, de uma fragilidade do vínculo desses laços. Ou se era uma questão de personalidade do teu parceiro. Por que que eu digo isso? É determinante. Porque por acaso, nessa traição, contraiu o vírus HIV. Que coisa difícil. Que situação complicada. Mas vocês juntos, vocês devem conversar e entender se é possível lidar com isso. Será que vocês conseguem passar por essa situação? Recontratar a relação? Porque não é porque ele contraiu o vírus que vocês não podem estar juntos. Tem formas aí de você continuar na relação, se prevenindo. Agora, o mais importante é como vocês conseguem lidar com os fantasmas da traição. Senão, vocês vão ficar o tempo inteiro relembrando essa história. Nunca vão conseguir olhar ali para o que está acontecendo. E qualquer momento, primeira discussão, emerge novamente essa situação. Quer dizer, é uma situação muito delicada. Super delicada, mesmo. Ó, agora tem a pergunta das ruas. É isso, Luísa? É isso, né? Olha só, roda a pergunta das ruas para a gente. Olha lá. Que legal. Oi, meu nome é Regina. Sou gerente de recursos humanos. Sou mãe de dois meninos gêmeos de três anos e meio. E eu gostaria de saber como é que a gente consegue conciliar a vida de casal com os filhos pequenos precisando de atenção e cuidado. Essa é a minha dúvida. Essa é a tua dúvida. É a dúvida de muita gente. Na sua situação, então, que são gêmeos, imagina a demanda ali, né? De trabalho, de atenção e tudo mais. Primeiro, eu acho que quando a gente resolve ter filhos dentro de uma relação, a gente precisa estar em sintonia com o nosso parceiro, que ele vai entender que a partir de agora a atenção ali, ela vai ser dividida. Isso não quer dizer que perca a qualidade de atenção. Mas ele tem que saber que a atenção vai ser dividida, até porque a libido ali vai estar aqui na relação, né? Do casal e também vivendo essa paternidade. Agora, você precisa ter esse bom senso e tem que ficar bastante atento, tanto o pai quanto a mãe, né? Para não perderem aquela graça, aquele encanto da relação homem e mulher. Lógico que no começo ali, quando o bebê está pequenininho, né? Aquela fase, a gente fica muito pai, fica muito mãe. E aí a gente tem que ter esse jogo de cintura, tem que ter paciência, tem que ter ponderação. Mas, aos poucos, se vocês não perderem essa cumplicidade, fizeram com que ela fique mais intensa ainda, vocês conseguem passar por essa fase de um jeito muito positivo, bastante equilibrado, mantendo essa coisa gostosa que é o namoro do casal. Pois é, bacana. Ó, eu quero avisar você que está nos acompanhando em todo o Brasil, que nós vamos ter uma novidade no quadro aqui da Pâmela. E vocês que tiverem perguntas, durante a semana, não durante o programa, você vai gravar um vídeo e vai mandar para a gente, tá bom? Vai gravar, mas assim, tem que ser a pergunta. Não vai ficar gravando duas horas, a gente não vai editar, não. A gente vai pegar a sua pergunta e colocar no programa. Se for bacana, você grava no celular e envia a pergunta para o nosso WhatsApp, tá certo? O vídeo gravado, tá certo? Pode mandar que nós já vamos selecionar alguns para a semana que vem, certo? Você é danado, você só me fala essas coisas assim para ver minha reação, né? É, eu gosto. É, você gostou? Gostou das perguntas das duas? Muito legal, muito. Essa história do vídeo é demais, muito legal. É, porque assim, a gente dá aquela elevada na moral da Pâmela e aí, Luísa, põe pergunta bomba na tela. É, é assim, tá vendo? Olha o Paulinho ali, ele já tá segurando até a coluna ali do estúdio para não explodir a gente aqui, né? Olha lá, pergunta bomba. Atenção. Ai, Jesus. Vamos lá. Boa noite, Fábio e Pâmela. Por favor, não fale o meu nome e só a cidade. Então, eu vou falar. É Londrina, no Paraná. Pâmela, como não cair na provocação de uma, entre aspas, intrusa que já atrapalhou o meu casamento, por exemplo, quando ela começa a fazer provocações no Facebook? Você sabe que hoje, coincidentemente, eu vi um vídeo do Leandro Karnal, fantástico, falando sobre as ofensas. A gente só se sente ofendido quando a gente se permite, quando aquela ofensa encontra algum lugar na gente, faz alguma ressonância. Ou seja, você tá falando de uma pessoa intrusa que quer se meter na sua relação, que quer atrapalhar a sua relação. Não é só a sua situação, isso não acontece só na sua vida, isso faz parte. Existem muitas pessoas que querem o nosso bem, existem outras pessoas que não querem, pessoas que invejam, pessoas que são competitivas, pessoas que não conseguem olhar para as próprias vidas e ficam olhando a dos outros ali, ficam mais preocupadas com a vida dos outros do que com as próprias. Então, veja como tá a sua relação, blinde-se, entenda que quanto mais você estiver ali feliz, quanto mais estiver sólida a tua relação, menos o que vier de fora vai te atirar por mais que tente, nada vai grudar. Só vai grudar, só vai te irritar, só vai te magoar e te machucar o que de fato te fizer sentido. Alguém te provoca na rua, que nem o Leandro fala, muito legal nesse vídeo que eu assisti, alguém te provoca na rua, provoca no trabalho, fala alguma coisa pra você, aquilo só vai te entristecer, só vai te abalar se você também concordar com aquilo que tiver sido dito. Caso contrário, aquilo da mesma forma que vem, vai. Fica com a pessoa, é ela que se queima, é ela que arde com toda essa má intenção que ela teve. Ou seja, só vem pra mim se eu absorver isso. Exato, exato. Não seja esponja pra o que não precisa, seja esponja pras coisas gostosas e boas da vida. Não aceite de jeito nenhum essa provocação, não é? Seja muito maior do que isso, fortalecendo-se, tá? Então, olha como o Fábio falou aqui muito bem, da autoestima, quanto melhor você tiver consigo, quanto mais você reconhecer ali os pontos que você precisa melhorar, reconhecer seus defeitos sim, entender o que você pode fazer sobre eles, menos o que vier de fora vai te atingir. O que pode acontecer? Vem de fora, dá uma olhadinha. Vê o que você pode aproveitar ali. Porque o que você não tiver que aproveitar, o que for má intenção do outro, deixa inteiramente com o outro ali. Vai fazer uma aula de polidense, né? Olha! Eu vou com aqueles negócios, eu não sei fazer aquilo lá, é terrível, meu Deus do céu. Fica aqui, Pamela, fica aqui que hoje tem mais Pamela. Nós vamos continuar agora aqui com a Pamela e eu tenho outras perguntas que estão chegando. Olha só essa daqui, Pamela. Boa noite, Fábio. Boa noite, Pamela. Meu nome é Jaini, por isso que eu até nem li nenhum recadinho, porque eu tinha separado antes do intervalo essa pergunta, eu achei tão interessante. Meu nome é Jaini, eu sou de Ilha Bela, São Paulo. Eu queria saber como eu faço para acreditar no meu relacionamento, porque nós tivemos uma crise muito grande e isso me causou uma insegurança que eu não consigo controlar, ou seja, não consigo confiar mais nele. Você falou uma palavra que me pegou aqui, que é o controle. Controle tem uma relação muito grande com a questão da desconfiança. Se a gente entrar numa relação esperando ter controle dela e o tempo inteiro ali buscando esse controle, então quer saber quem a pessoa segue nas redes sociais, quer saber o que a pessoa fez, quem ela encontrou, com quem ela almoçou, onde ela foi. O tempo inteiro saber, me fala se você gosta de mim, me fala se você gostou, me fala o que você sente. Esse excesso de controle, ele causa um desgaste e diferente do que parece, te torna mais vulnerável ainda na relação. Se você está contando que você não consegue confiar no relacionamento, eu pergunto de novo como que você está com você. Porque quando eu não me sinto bom o suficiente, é muito difícil que eu consiga me apropriar do amor que vem do outro. E aí eu fico refém de uma autoafirmação crônica, infinita e insaciável. Eu fico o tempo inteiro esperando que o outro reafirme, confirme o quanto gosta de mim, o quanto ele realmente é fiel, o quanto não me trai. Então veja, você fica refém mesmo do movimento do outro, que nem sempre vai ser fidedigno, nem sempre vai ser 100% verdadeiro. Você espera ali uma perfeição de postura que o ser humano dificilmente vai ter. Então você tem que estar mais afinada consigo mesmo, gostando de si, confiando no próprio taco, como dizem por aí, porque mesmo que essa relação não corresponda, você simplesmente vai escolher se quer se manter nela ou não e mesmo assim vai sair por inteiro. E não vai entender que caso termine a relação, você sai pela metade, sai sem um pedaço. Muito pelo contrário. Você que está assistindo, esteja numa relação, dois inteiros se relacionando, tá? Não fica com essa história de que ele é a minha metade, a metade da laranja, a tampa da panela. São dois inteiros que se relacionam sempre. Se não vira... Dependência. Dependência. Isso. E o machucar fica difícil depois, né? Isso. O outro não pode ser o ar que você respira, tá? Porque caso ele resolva dar uma voltinha ou resolva ter outra vida, pronto, você fica sem ar e você morre. Não tem que ser por esse caminho. Ó, Pamela, eu pedi pra ela separar a pergunta bomba, porque essa daqui, essa daqui, tem muita gente sendo traída, não? Coisa. Olha essa daqui. A dificuldade do comprometimento, né, Fábio? Pois é, você falou tudo. Boa noite, Fábio e Pamela. Eu não quero me identificar. Sou casada há seis anos e no ano passado eu engravidei. Olha que situação. E na minha gravidez, o meu marido começou a me trair. E até hoje ele continua me traindo. Ele nega tudo, mas eu descobri através do WhatsApp dele. Ele dorme fora de casa e aos finais de semana não aparece. Eu quero a separação, porém ele não aceita. O que que eu faço, Pamela? Super difícil sua situação. Que bom que você quer essa separação, né? Que você decidiu. Porque acho que você não tem que se manter numa relação que não está existindo mais da forma que você gostaria. Apesar da gravidez, né, Paula? Isso. Mas eu acho que a gravidez, ela não tem que justificar uma relação falida, uma relação deficitária. A gente tem que se manter numa relação que realmente vale a pena. Lembrando que se a relação não funcionar, que não der certo, tem traição, tem alguma coisa que não é legal, é abusiva, seja o que for, a relação acaba e o pai e a mãe permanecem sendo da criança, né? E aí a gente tem que, você tem que buscar, eu acho que seria muito importante você ter aí um auxílio jurídico para entender como que você pode lutar pelos seus direitos. Porque a minha opinião aqui, ela está um pouco travada, você está dizendo que você já decidiu. Então, a partir do momento que você já decidiu, já sabe o que você quer, você quer mesmo a separação, eu acho que agora ela tem que procurar uma assessoria jurídica para que você consiga se proteger e para que você consiga, de fato, a sua liberdade e seguir o teu caminho e que a sua situação e a sua postura sirva de exemplo para muita gente. A gente não tem que se manter em situações limítrofes e medíocres, muito pelo contrário. A gente tem que sair desse lugar de vitimização, desse lugar de, ai, nada acontece certo comigo, eu sou uma coitada, eu sou um coitado e tal, e fazer alguma coisa para melhorar a situação. Com certeza, ótimo. As perguntas estão pesadas hoje. Vamos lá? Boa noite, Fábio e Pâmela. Eu não quero me identificar. A minha pergunta é a seguinte. Eu me relacionei durante três anos com um rapaz comprometido também, hein? Ó, com um rapaz comprometido. Primeiro ano, eu não sabia, mas quando soube, eu já estava envolvida. Ele sempre falou que não estava com ela, mas mentia e a gente parou de se falar. E agora, depois de tempos, voltou a me procurar dizendo que não me esqueceu e que me ama. Posso acreditar nele, Pâmela? Então, vou te responder com uma pergunta. Você pode acreditar nele? O que você sente quando você olha para esse homem? Todas as pessoas são passíveis de mudanças. Quem sou eu para dizer que esse homem não possa estar falando a verdade? Mas eu acho fundamental que você lembre do histórico, porque a gente não vive com uma pessoa ou passa várias experiências com ela e ignora tudo o que aconteceu. Tudo faz parte de um histórico que deve ser consultado sempre, seja ele bom, seja ele ruim. Isso diz respeito ao aprendizado e às experiências que nós temos com as pessoas com a qual vivemos e conosco. Então, pense um pouco sobre tudo que você passou. Pense quais são os seus desejos, o que você gostaria, quais são os seus objetivos. E muito mais do que, ai, será que ele gosta de mim? Às vezes eu vejo muitas pessoas assim. Ai, mas será que ele gosta de mim? Ai, será que ele gosta mais de mim do que da mulher? Foque no que você deseja, no seu objetivo e chega para essa pessoa e coloque o que você realmente quer. Não fique com medo de perder migalha, tá? Não fica com receio de perder o pouco que você tem. Foque exatamente no mais, naquilo que você deseja para a tua vida. Aliás, as pessoas estão muito focadas nas migalhas, né, Pâmela? Muito! Fica ali aceitando pouco. Ai, mas Pâmela, ai, não é exatamente o que eu queria, mas pelo menos. Para com essa história, o que não falta é gente se relacionando com pessoas comprometidas, com essa história de que, ai, pelo menos eu tenho alguém às vezes. Poxa, será que você merece? Para não ficar sozinha, né? Ah, eu sempre falo, gente, migalha é para formiga e para pomba, tá? A gente merece. É isso, a gente merece muito mais. Então, olha para si, veja, tenha certo ali o teu propósito de vida, o que você realmente quer para a tua história e vá em busca disso. E esses obstáculos que quiserem te dar pouquinho, não aceita não, tá? Foca que tem um banquete ali na frente, só depende de você. Acabou o tempo de hoje. Ah, então tá bom. Ah, passa rápido, né? Passa porque é muito bom. Aliás, um monte de novidade gostosa aqui, não vejo a hora de ver. Quero deixar meu contato para você que está assistindo, tem o meu Instagram, que é Psi Pamela, P-S-I Pamela, vai ser muito legal compartilhar com vocês algum material. O meu site, que é pamelamagalhães.com.br e no Facebook, se você tiver, quiser me seguir, Pamela Magalhães Psicóloga. Prazer ter vocês aqui todas as quintas, porque eu sinto como se vocês estivessem nessa salinha com a gente. É verdade, e a gente sente muito vontade de cada vez mais ter você conosco. Obrigada. Obrigado, viu? Muito bom. Até semana que vem.